Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós fazermos uma análise geral da DLC 5.0 de PES 2019 Que saiu no dia de hoje, a partir das meia-noite, um pouco depois da meia-noite ela foi liberada E eu baixei, joguei e eu fiz uma análise de tudo que veio junto com ela E hoje nós conferiremos todo esse conteúdo aqui comigo Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Só lembrando pessoal de deixar o seu like aqui abaixo, que o seu like está me ajudando muito na divulgação do vídeo Então se você quer que eu traga mais vídeos de PES 2019 e PES 2020, deixa o gostei E também se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo de PES 2020 e nenhuma novidade E também ativa o sininho que é de extrema importância E esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo AMD digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom, hoje dia 4 de abril foi liberada de forma oficial a DLC 5.0 que será a última de PES 2019 Bom, como é a última DLC né pessoal, todos nós esperávamos uma DLC bem completa Pra encerrar com chave de ouro a vida de PES 2019, nós já começamos a nos preparar para o PES 2020 Mas infelizmente, não foi assim que aconteceu Pelo menos na minha opinião, essa foi a pior DLC do PES Dessas 5 que saíram, na minha opinião, essa foi a que menos incluiu coisas novas A que menos alterou coisas dentro do jogo, então realmente decepcionou bastante Hoje nós conferiremos tudo que veio dentro dela, então vamos começar sem perder tempo Bom, primeiramente vamos começar a falar sobre os novos uniformes que foram incluídos junto a essa atualização Pessoal, porque como eu falei para vocês, não seriam uniformes apenas de Corinthians, Palmeiras, Argentina e Colômbia Inclusive vocês já estão aí na sua tela com toda a lista de todos os uniformes que foram atualizados Lembrando que não são só uniformes novos, mas também são uniformes que são incluídos Tipo um uniforme alternativo ou também um uniforme que é corrigido Que deveria estar com um erro na numeração, na fonte até da numeração E eles foram lá e corrigiram, beleza? As únicas seleções que receberam a tal atualização foi a Colômbia e a Argentina e também a equipe da Tailândia E no Brasil, Manuel, o que aconteceu? Bom pessoal, Palmeiras, Corinthians e Vitória tiveram seus uniformes atualizados Como eu falei para vocês, o Palmeiras com seu novo uniforme da Puma e o Corinthians também Com seu uniforme da Nike, já com patrocinadora Master BMG, seria incluído Inclusive foi o que aconteceu Essas duas equipes paulistas também receberam seus dois novos uniformes Caso você queira ver as outras equipes também com grande destaque para a Liga Chinesa Dá uma olhada aí na tela, dá um pause aí para você ver tudo melhor Mano, de longe, a Liga Chinesa e a Liga Tailandesa foram as ligas que mais receberam novos uniformes Que como eu já falei para vocês, a temporada lá sim encerrou E simplesmente novos uniformes foram apresentados para a nova temporada que irá se iniciar E esses novos uniformes já compõem sim a DLC 5.0 de PES 2019 Tá, Manuel, além de três novos uniformes, o que nós tivemos relacionados ao nosso campeonato? Bom, eu quero esclarecer uma coisa para vocês, pessoal Que como eu noticei para vocês anteriormente, não tivemos nenhuma nova atualização do Campeonato Brasileiro Sim, pessoal, como eu mostrei para vocês ontem na imagem de divulgação do novo uniforme do Palmeiras Que viria junto à DLC 5.0 Eu falei para vocês que o Ricardo Goulay estava sendo representado na imagem de divulgação oficial da Konami Então eu falei, levantei a suposição Será que o Ricardo Goulay seria incluído na DLC 5.0? E bom, como é da Konami, era de se esperar que não Não aconteceu, pessoal Ou seja, Ricardo Goulay ainda não está no Palmeiras, assim como o Ricardo Goulay Mas nenhum outro jogador que se transferiu para alguma equipe brasileira Nem eles não estão sendo retratados dentro do jogo Eu não sei se irá sair uma atualização semanal que irá corrigir isso Mas pelo menos a DLC 5.0 não trouxe nenhuma atualização para o Campeonato Brasileiro Eu já noticei para vocês isso anteriormente Então não foi surpresa para ninguém E uma coisa que também me chamou a atenção, pessoal É que a equipe do Atlético Paranaense teve o seu escudo atualizado Agora eles estão sim com o seu escudo novo de design Que é aquele furacão preto e vermelho Tá, Manoel, o escudo foi atualizado E o uniforme? Bom, o uniforme simplesmente não foi atualizado, cara O uniforme simplesmente é o mesmo que estava antes Que coisa escrota, cara Se mudaram o design do símbolo, por que não também mudaram o uniforme? Se não era para mudar o uniforme, também não mudasse o símbolo, né, cara? Porque ficou uma coisa totalmente tosca estar com o design do símbolo novo E simplesmente o uniforme antigo, mano Eu achei isso muito, muito tosco Mas eles optaram por fazer assim É claro que no PES 2020 isso irá vir corrigido O uniforme do Atlético Paranaense virá, assim, renovado Mas beleza, quem tem um PC, um Playstation 4 Pode baixar o Option 5 que corrigiria isso sem problema nenhum Mas o jogo oficial em si ficou muito, muito zoado Com esse escudo atualizado e o uniforme antigo, mano Então realmente, Konami, vamos abrir os olhos, né, cara? Não manda uma gafe dessa, por favor, né? E bom, pessoal, eu quero abrir um destaque para vocês Da nova face do Nainggolan, cara Não só a nova face também, como são as tatuagens no braço e no pescoço Que foram incluídas Que eu falei que eles revelaram a nova face Eu falei que eu estava muito curioso para ver como é que estaria As tatuagens no braço Só que é como ficou o braço dele, cara Ficou meio defeituoso, né, cara? Parece que está meio inchado nessa foto Mas isso não é o problema Não é isso que nós estamos analisando Sim, as suas novas tatuagens que ficaram sensacionais A Nainggolan também veio 100% renovado na DLC 5.0 E outra face também que eu quero abrir destaque para vocês, galera É esse do Monteiro, do Atlético de Madrid Ele não é um jogador muito conhecido Apesar ele é bem novo, 19 anos, over 58 Ele é um zagueiro que eu não conheço Porém, olha a face dele, galera Tá com um óculos Mano, óculos que eu não via nem desde o In-11, sabe? Desde o Playstation 2 que eu não via esses óculos presentes Mas eles incluíram Pelo menos só para o Monteiro Tenho certeza que na hora de vocês editarem Os jogadores, vocês não têm essa opção Mas eu achei uma coisa bem legal E Manoelba, será que tivemos alguma face do Campeonato Brasileiro ou não? Sim, pessoal Tivemos face do Campeonato Brasileiro Quantas? Como eu falei para vocês Quem viu o vídeo de ontem Eu comentei lá Deixei bem fixado Que após eu ter gravado o vídeo Essa é uma informação confirmada Que só teremos uma face do Campeonato Brasileiro E qual face é essa? Simplesmente Victor Cuesta do Internacional recebeu a sua nova face Que não ficou 100% parecida Acho que foi até por isso que eles não anunciaram anteriormente Mas beleza Consta assim como uma nova face E vocês já estão aí com ela na tela Victor Cuesta, zagueirão do Internacional E está assim com a sua nova face presente Teve alguma outra? Não Não teve nenhuma outra face do Campeonato Brasileiro Só para constar que ele também não é nem brasileiro, né galera? Ele é argentino Mas beleza A única face do Campeonato Brasileiro Foi a dele que nós recebemos Também quanto a chuteiras Pessoal, eu não sei Chuteiras realmente eu não sei Porque eu vi todas Eu não vi nenhuma nova praticamente Não que eu tenha notado Mas Realmente eles não anunciaram Pessoal, eles não anunciaram Eu tive que caçar a olho mesmo Para ver Porque são muitas chuteiras Então eu realmente não consegui identificar nenhuma nova Eu não sei se viu alguma nova Mas a Konami não anunciou nenhuma chuteira No seu site oficial Então realmente parece Que nenhuma chuteira nova Compôs a DLC 5.0 Tá E a jogabilidade, Manoel O que que aconteceu? O que que ele mexeu? Teve o patch corretivo? O que que se alterou? Bom Como eu falei para vocês anteriormente Essa DLC 5.0 seria a DLC que menos mexeria em questão de jogabilidade Porque o conceito de jogabilidade do patch já foi definido nas duas primeiras atualizações Beleza O jogo lançou Meio cru Não, o jogo não Vou falar que a demo lançou cheio de problemas Mas até aí tudo bem Porque é uma versão de demonstração gratuita Mas o jogo veio também com alguns problemas ainda Que permaneceram na versão demo Eles pegaram os feedback dos fãs Na primeira atualização que veio logo no dia do lançamento Eles já mexeram em alguns problemas que ainda estavam presentes Na segunda DLC Eles pegaram mais feedback dos fãs Alteraram mais algumas coisas A DLC 3.0 foi a que mais mexeu também Mexeram bastante na inteligência artificial Tirando alguns bugs do jogo Incluindo coisas na jogabilidade A DLC 4.0 veio um pouco mais tímida Já a DLC 5.0 O pessoal simplesmente não mexeu em quase nada Ou seja, foi simplesmente a DLC para mexer no desbalanceamento Para deixar o jogo um pouco mais jogável Não mexeu em nada na jogabilidade Tirou alguns bugs, alguns problemas Mas em questão de jogabilidade Melhoras Não tivemos absolutamente nada Eu nem sei se pode chamar de patch corretivo Pessoal Porque teve algumas Novidades bem tímidas Vamos dizer assim Nada de muito impacto Não tive muita coisa Só vocês estão vendo A tela Ajuste de jogabilidade foi que mudou O medidor de energia exibido Ao executar tiros avançados E bolas para amarelo Ou seja Quando vocês fazem a finalização E o medidor de energia Vai tudo de uma vez Sabe Eles deram uma Balanceada nesse sentido E também Mudou o medidor de energia exibido Ao executar manual E tiros e passa Para laranja Beleza É basicamente isso Que teve a maior alteração Foi no medidor de energia Na hora da finalização Do passe E assim por diante Não tivemos nenhum outro ponto mexido Só um balanceamento mesmo Como eu falei E alguns bugs que foram retirados Nada mais do que isso Tivemos em questão da jogabilidade E na gameplay no geral Tá E cadê as 60 faces Que foram renovadas? Bom pessoal Vocês estão aí Na lista completa Na tela de vocês De todas as novas faces Que foram sim Ajustadas Na DLC 5.0 Bom Você pode perceber aí Que o Mano O Barcelona teve muitas 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 novas faces mesmo O Real Madrid também teve algumas Muitas faces bacanas A Inter de Milão também Recebeu bastante faces Vocês podem perceber aí Que Bom Se vocês procurarem bastante Brasileirão Série A Só tem o Victor Cuesta Do Internacional Como eu falei pra vocês anteriormente A FC Champions League também Recebeu mais faces Do que o Brasileirão Mano Lamentável isso né pessoal A FC Champions League Recebeu tantas faces assim A equipe japonesa também Recebeu muitas faces A seleção japonesa em si Como eu falei pra vocês Receberia uma grande atenção E seria bem renovada Bom A Premier League recebeu a nova face Do Nasri O Dogan Fraser e assim por diante Algumas faces também Que eu já falei pra vocês Antes E também pessoal A La Liga recebeu muitas faces Barcelona recebeu a face Do Boateng Do Suárez Que não foi uma nova face Eles só incluíram a tatuagem dele No pescoço Rakitic também Arturo Vidal Sérgio Busquets Gomes Também o Titi E o Ter Stegen Que também teve uma alteração No seu estilo de cabelo O Ousmane Dembélé E também O Algué E eu acho que só pessoal Acho que só esses do Barcelona Que sofreram alterações Tá mas cadê essas faces Bom Vocês estão vendo aí na tela Todas as 60 faces Que foram incluídas Na DLC 5.0 Tem um pause aí na sua tela Ver que tudo com bem mais calma Porque tem muitas faces bacanas Na primeira fila Basicamente todos os jogadores Do Barcelona Que ficaram sensacionais A maioria deles não tiveram Um estilo Normalmente uma nova face Totalmente refeita do zero Mas sim Alterações em seu estilo De cabelo Ou barba Beleza Vocês estão vendo aí Todas as 60 faces Passando na sua tela Claro que se eu for mostrar Uma a uma Vai demorar séculos Para acabar o vídeo Então fica de olho aí Vai pausando E vê tudo com mais calma Beleza Bom Eu não vejo muitos Jogadores conhecidos assim Fora os do Barcelona Na England também Que teve uma face bem bacana Com essa do Brasileirão Fora isso pessoal Não tivemos muitas faces Muito conhecidas E muito bacanas Tô certeza que as faces Todas elas ficaram sensacionais Porém Não são faces De muito impacto Flamini também recebeu Sua nova face Que eu estou vendo agora Mas fora Além do mais é isso pessoal Não vi muitas faces Mas de muito impacto Tá E pra encerrar o vídeo Vamos falar sobre o último ponto Muita gente me perguntou Se a DLC 5.0 Traria alguma nova lenda Para os jogos Em si Para o MyClub No geral Bom pessoal Eu vou falar a verdade Não trouxe nenhuma nova lenda Que foi anunciada Mas sim chegaram as lendas Do Arsenal Que não tinham vindo ainda E que foram anunciadas Desde a DLC 4.0 E que até então Eles não tinham feito A inclusão E entre essas lendas Temos Petit Campbell Pires Lijunberg E também O brasileiro Gilberto Silva Beleza Eu já tinha falado Para vocês Há muito tempo Atrás Dessas novas lendas E agora Eles foram incluídos Sim No empresário Da semana No MyClub Sim Com a chegada Dessa DLC Essas lendas Que não são novas São lendas Que já foram anunciadas Porém Podemos considerar novas Porque foram incluídas Agora Tá Manoel O que que tivemos mais? Bom pessoal Acredito que Nada de muito impacto Ok Eu falei o principal Para vocês É claro que eu não deixei Tudo muito repetitivo Porque quem acompanha O canal aqui há tempos Já sabia de basicamente Todas as outras informações Então caso você É novo Dá uma olhada Nos meus outros vídeos também Para você ficar por dentro De tudo que rola O vídeo de hoje Não foi tão completo assim Porque como eu falei Para vocês A DLC 5.0 Foi a que menos mexeu no jogo Então eu tentei basicamente Falar tudo no vídeo de hoje De tudo que mexeu Dando um grande foco Para o Brasileirão Mesmo que a Konami Não tenha dado esse foco Eu tentei se dar nesse vídeo E tentar falar alguma coisa Que teve de novo né pessoal Que infelizmente Não fez muita diferença né Bom Eu vou ficando por aqui Não esqueci de deixar o seu like Aqui abaixo Porque bom Esse foi o último vídeo De informação De novidades do PES 2019 Porque daqui pra frente Não teremos mais nada Essa foi a última DLC do jogo Não teremos mais nada Simplesmente encerrou a vida Do PES 2019 E começaremos sim A nos preparar Para o PES 2020 Então se inscreve aqui no canal Porque eu vou trazer vídeos Direto de PES 2020 Cara Então se você não quer perder Nenhuma novidade Nenhuma informação Faça sua inscrição Cara Não perca tempo E também Deixe o seu like Não se esqueça De me seguir em todas As minhas redes sociais Que lá também Eu vou citar muitas informações Eu vou ficando por aqui pessoal Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau.